Música Bem com vocês, vamos para mais um vídeo Passou seu carnaval, vamos voltar ao normal aí nos vídeos No canal Paulo Xavier, se você caiu aqui de paraquedas Fica aqui, não sai daqui não Pessoal, quero saber com vocês se os vídeos estão cansativos Muito longos, deixe opiniões aqui embaixo Porque eu recebi um comentário que está ficando muito cansativo Gente, também no Youtube tem a opção Passa o que vocês não querem ter, pode passar para frente Acabou meus amores? Vamos lá, o corte hoje vai ser um long bob simples Teve pedida de seguidores me pedindo para corte simples Paula quer aprender a cortar um corte simples Então vamos para um long bob com pouquíssimo bico na frente Bem simples mesmo, que era o que a cliente queria Aproveitei, gravei e trouxe para vocês A minha intenção era esse canal Passar para vocês aquilo que eu sei para vocês Não sou professora, já falei para vocês Eu sou uma profissional como você que está aí do outro lado Só que eu estou aí passando as minhas dicas para vocês E está dando certo, os seguidores estão gostando Eu fico muito feliz com isso, o canal está crescendo e eu só tenho a agradecer a vocês Vamos para esse passo a passo desse corte Eu quero mostrar para vocês a tesoura que eu estou usando agora Que é essa aqui, MQ, gente, olha que linda, foi com ela que eu fiz o forte do cabelo Ela tem lá na lojinha, na opção azul, muito linda, tá? Ela tem essa opção aqui também de borrachinha, de colocar os dedos Merchandise da loja Paula Xavier Vou deixar o link também aqui embaixo Vamos para o passo a passo desse corte, gente? Bem simples, um pouquinho longo Mas é para vocês pegarem o passo a passo Quem não sabe cortar cabelo aí, tá bom, meus amores? Um super mega beijo para vocês Vão lá no meu Instagram, que está bem aqui Que é arroba cacaipaula Facebook, minha fanpage é Paula Xavier Cabelos Transformação Vocês podem ir lá me seguir, estou aguardando vocês lá Ou no Facebook mesmo, que é o perfil Paula Xavier Sejam muito bem-vindos a todos os meus perfis aí Fui, deixa eu parar de cansar vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, gente! Tá um long bob, médio, tá? E simples, não tem nada de dificuldade Vejam o tamanho do cabelo que tá Vamos tirar o comprimento A gente vai pela nossa base Penteando o cabelo Ela não quer um curto, tá, gente? Ela quer aqui embaixo Então a gente vai separar aqui Deixa eu ver se aqui fica melhor A gente vai separar aqui E vamos cortar Tirar o comprimento Fiz a minha base lá embaixo Vou penteando o cabelo E trazendo pra minha base Então tirando Pra não errar Sempre vem penteando Trazendo Seria aqui Eu vou tirar o bico Trazendo pra cá Eu vou deixar com um pouco de bico Mas bem simples, tá? Então a gente passa o pente E traz pra nossa base Aqui, ó Trago aqui a mexinha E vou cortar ela com a minha base Vejam que aqui no meio Fica mais curtinho E aqui a gente vem E aqui a gente vem o bico descendo Aqui a gente vai fazer da mesma forma Trazendo pra nossa base E cortando Trazendo E cortando Acompanhando E tá dando pra vocês Vocês vão trazer aqui Pra nossa base E cortar Vamos trazer E cortar Então vocês veem aqui Os dois lados E vamos medir aqui Vamos ver se tá o mesmo tamanho Ó Tá um pouquinho maior A gente vai E traz um pouquinho E acerta Pra tirar A pontinha de centímetro Que tá Faltando Tá? Lateral A gente vai trazer Pra cá Lá Atrás da orelha Aqui E vamos tirar Apenas O que está faltando Ó Tentiei Tudo pra trás Vou tirar Apenas O bico Que está Passando Aqui Ó Acertando Lateral Tentiei Trago Pra trás Vou tirar Apenas O bico Que está Passando Apenas Isso Ó O tamanho Vai de acordo Com o que a cliente Quer Tá? Então A gente não pode Tirar o comprimento Que a gente Quer Bobe simples Mas que já Deu um bom Movimento Daqui a pouco Vocês vão ver O resultado Tá gente Maravilhoso Ó A ponta dele Ficou bem leve Um pouco Comprida Pra cá Mas o long bob Ele é assim mesmo Não é um É Não é um Chanel Tá gente É um long bob Então Onde aqui Fica mais curtinho Um pouquinho longo Mas bem básico Daqui a pouco Vocês vão ver O resultado Cabelo seco Tchau 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 With you With you You take me way up Oh